Olá, muito boa noite para você. A meta de superar desigualdades econômicas e sociais oportunizou a criação de um sistema de cotas nos anos 30 na Índia e também nos anos 60 nos Estados Unidos. A reserva de vagas em instituições públicas para grupos classificados por etnia tornou-se uma ação afirmativa de reversão do racismo histórico, especialmente contra negros e índios, que resultou em um menor acesso de negros e índios ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Aprovada em agosto de 2012 pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, a lei de cotas determina as instituições de ensino superior uma reserva de 25% das vagas a oriundos da rede pública com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, favorecendo negros, indígenas, pardos de baixa renda também. Apesar de ser considerado um modelo de inclusão social, há quem questione a lei. Além de ferir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que somos todos iguais perante a lei, o sistema de cotas não teria sido sancionado como parte de um plano para melhorar a educação e tem potencial para instigar e ampliar a segregação racial nas universidades. Esse é o tema do Debate TVR desta quarta-feira. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. O sistema de cotas nas universidades públicas é o assunto de hoje do Debate TVR. Conosco aqui no estúdio, o dirigente do Movimento Negro Unificado, advogado Gleidson Martins e o professor também de comunicação da UBRA, jornalista Davidson Campos. E você também pode e deve participar pelo WhatsApp, através do 984-516352. Lembramos que o Debate TVR está sendo transmitido ao vivo também no site da TVR. Bom, eu vou começar à minha direita, que como tradicionalmente eu faço aqui, pelo Dr. Gleidson, afinal de contas, Dr., na sua opinião, a questão da disponibilização das cotas acabou funcionando como, né, o objetivo, como deveria ou acabou criando mais uma segregação? Bom, boa noite. Eu quero agradecer o convite. Estender aqui um cumprimento ao meu companheiro, mestre Davidson. E agradecer a oportunidade, primeiro, por estar numa empresa pública, né, a qual a gente entende como sendo um patrimônio de todos os gaúchos, gaúces. E, segundo, por estar discutindo nesse dia 21 de março, onde o mundo inteiro discute, por ser o Dia Internacional contra a Disciplinação Racial. Bom, eu acho que as cotas, elas são um sucesso, né, no sentido de que ela, para que ela veio e qual o corte que ela dá na sociedade brasileira. No entanto, por óbvio, como toda a política pública, nós precisamos aperfeiçoá-la. O que não significa entender a importância das cotas raciais, inclusive o seu sucesso. Todos os prognósticos que falavam contrários a cotas raciais, todos caíram por terra, né. Primeiro, diziam que ia construir uma segregação. Isso é mentira. A segregação existia porque nós não estávamos dentro da universidade. Já existia a segregação, porque nós temos 20 e poucos por cento de cotas e, em determinados cursos, 100% eram de pessoas não negras, eram de pessoas brancas. Então, a segregação já existia. As cotas, elas foram criadas exatamente para acabar com a segregação. Segundo, diziam que iam baixar o nível da universidade. O que também demonstrou, porque falavam que as pessoas iam entrar com menor possibilidade de compreensão, menos estudo, menos preparo. E isso iria prejudicar e diminuir a universidade, o que também se mostrou completamente contrário. Primeiro, porque o convívio entre pessoas de outras etnias, de outras culturas, de outras realidades, permite o aprimoramento, o melhoramento de qualquer tipo de instituição. E segundo, porque as pessoas negras e indígenas e quilombolas que entram por cotas raciais, elas, como já falou a Viola Davis, o que nos separa da pessoa branca é a oportunidade. E as cotas raciais dão oportunidade. Quando as pessoas entram por cotas raciais, elas acabam, isso são estudos já em várias universidades, talvez o Davidson possa ter que falar com mais propriedade que eu sobre isso, para lembrar as universidades, mas várias universidades já testaram que as pessoas que entram por cotas raciais, primeiro, elas têm praticamente o mesmo ou melhor desempenho que os não cotistas, e segundo, elas são as pessoas que permanecem fazendo especialização, mestrado e doutorado. Elas aprimoram-se academicamente. Então, em todos os campos, do meu ponto de vista, as cotas raciais é sucesso, porque ela muda o lugar que a sociedade brasileira pensou e orquestrou para a população negra. Professor Davidson Campos, que trabalha, que é professor de uma universidade, qual é a sua percepção, então, sobre as cotas, professor? Bom, boa noite aos telespectadores, aos colegas de mesa, dizer da importância desse debate nesse dia, e a importância de a gente ter uma televisão pública pautando temas que efetivamente interessam para a nossa sociedade. Então, essa reforça o papel e a importância da TVA. Dizer em segundo lugar que o próprio texto de abertura já daria aqui uma hora do nosso debate, porque tem questões ali a ser conversadas e discutidas. E dizer da importância das políticas afirmativas como um todo, porque nós temos uma história, a gente não pode pensar a nossa sociedade fora dessa permanência e dessa construção histórica. A gente sabe que o Brasil teve praticamente 500 anos de escravidão ou de racialismo exacerbado, e isso produziu um verdadeiro fosso social. A grande maioria da população na linha de pobreza ou abaixo da linha da pobreza, e a maioria dessa população proveniente da etnia negra, que congrega pretos e pardos. Então, quando a gente fala em negro, nós já estamos falando em pretos e pardos. E que não tem oportunidade. Por muito tempo, e ainda prossegue um debate sobre cotas sociais, a partir da perspectiva de capacidade. Quem entra no debate a partir disso já está mal intencionado, já é um argumento falho na sua origem. Ou seja, a pessoa dizer que a cota, a necessidade da cota, é porque daí os negros ou pardos não têm capacidade intelectual. Capacidade, exatamente. Ah, entendi. Deixa claro isso. É um debate sobre oportunidade. A gente sabe que, historicamente, os dados mostram que a população negra estava fora da universidade. Mesmo sendo a maioria, a maior parte da população do país, se tinha até os anos 2000, em torno de 2% a 3% das pessoas que haviam concluído um curso superior, provenientes de negros e pardos. Então, de pretos e pardos. Então, a política de cotas sociais vem para reparar um problema histórico, que é a marginalização da população negra, já desde a chegada aqui nesse continente. Desde o primeiro momento, o primeiro negro chegou a se construir um lugar social, onde foi colocada a população negra, com a constituição do Estado-nação, ou seja, com a nossa república, esse lugar foi mantido, sem políticas que integrassem. E hoje, a gente conseguiu conquistar algumas políticas. É importante dizer que isso é uma conquista da população negra, porque é diferente também de alguns argumentos que tentam colocar no debate sobre políticas afirmativas, no embate entre direita e esquerda, é bom esclarecer que esse é um debate que a população negra faz desde sempre. É quando nem se falava em esquerda e direita do Brasil. Então, é um debate sobre modelo de sociedade. E não é um privilégio só do Brasil, né? A gente vê isso aí em vários países. E dentro da universidade, a gente pode observar, como o Gleidson falava, números bastante positivos da presença da diversidade. Em primeiro lugar, para que a diversidade seja contemplada e as pessoas que estão dentro desse lugar, que é um lugar de conhecimento, possam ter acesso não só a outros conhecimentos, a outras experiências, mas também aprender a trabalhar na diversidade e na diferença. Esse é um aprendizado sem precedentes na nossa história do ensino superior. E quanto ao resultado dos alunos cotistas, e é sempre bom ressaltar que as cotas, no caso das universidades públicas e também privadas, porque o ProUni tem também recorte de cotas, ele é uma cota social com recorte racial. Quer dizer, existem muitos estudantes brancos, provenientes de escola pública e de baixa renda, que também são cotistas. E desses, de alguma maneira, a gente não fala. A gente costuma falar dos alunos negros. É importante ressaltar que as cotas são sociais com recorte racial. E o desempenho desses estudantes dentro das universidades, eu acho que o principal estudo foi feito na universidade, que há mais tempo tem um sistema de políticas afirmativas, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, demonstra que o desempenho desses alunos é superior ao estudante que entra pelas formas universais. Isso porque, e aí vem de experiência de professor, para muitos desses estudantes, por eles serem provenientes de famílias mais pobres, essa é a grande oportunidade da vida desses estudantes. E com certeza, a maioria dos estudantes que entram através de políticas afirmativas, seja de cotas, seja qualquer outra que nós tenhamos, porque as cotas é um tipo de política, existem várias outras, algumas ainda sendo pleiteadas e outras já implementadas, que têm um desempenho excelente, tanto na gradação quanto na continuidade dos estudantes. Pois bem. Doutor Gleiton, e a questão da quinta, do quinto artigo da Constituição, que diz ali que nós somos todos iguais perante a lei. Como é que fica essa situação juridicamente falando aí? Juridicamente, o STF já debateu isso, já discutiu, e foi 11 votos a zero. 11 votos a zero. Primeiro em 2012, e agora em 2017, na CD para as cotas para serviço público. Primeiro, cotas raciais na universidade, que foi em 2012, e aí o placar foi 11 a zero, e agora se repetiu unanimidade no STF em 2016, dizendo o seguinte, qual é a diferença entre... Quem faz uma leitura literal do artigo quinto vai falar que todos somos iguais perante a lei. Isso é antigo, isso é 1789, isso vem da Revolução Francesa, quando falamos em igualdade de forma universal. A gente está falando em igualdade de oportunidade. E o STF já falou bastante sobre isso. Por isso que, inclusive, esse argumento jurídico... Porque qual era a discussão? Antes, alguns juízes faziam essa leitura. Isso, mas isso aí está ferindo ali, porque não pode ter... Já está discriminando. Então, se todo mundo é perante igual à lei, para que ter uma lei que beneficia alguns? É, exatamente. Essa era uma... Eu chamo isso de hermenêutica jurídica da branquitude. Como é que é? Hermenêutica jurídica da branquitude. Opa, gostei. Porque... E é um fato social interessante nós entendermos, que é quando os operadores do direito vão fazer uma análise, e essa análise tem uma discussão para o avanço da questão do combate ao racismo, invariavelmente eles vão recuar. Então, o posicionamento será, inclusive, sem intenção, será um posicionamento completamente contrário. Vou te dar um exemplo. Abrir só um parênteses para o pessoal entender. Há quem tenha advogado, esteja advogando, sobre a discussão por cotas raciais para utilizar o critério do IBGE. Qual é a falha nessa forma de interpretação? O IBGE é um instituto, como a gente sabe, que faz uma análise de campo com recorde racial. Não tem nada a ver com ações afirmativas. Então, querer utilizar os critérios utilizados ali para um outro objetivo, que é... É uma distorção. É uma distorção. Então, primeiro, é importante dizer. Então, nós estamos falando de igualdade material. Uma coisa é igualdade formal e outra coisa é igualdade material. As cotas raciais, elas trabalham com a igualdade material. Outro ponto que foi colocado ali, acho que eu já falei a questão da segregação, que também era um argumento, se mostrou completamente também equivocado, porque era um argumento que não conseguia ver a segregação que sempre aconteceu. Nós somos a maior parte da população... É verdade, né? Isso é importante falar de 54%. E mais, aqui existem mais negros que nos Estados Unidos, que em Angola, que em África do Sul. Nós só perdemos para a Nigéria. Então, o Brasil é o segundo país em números de negros do mundo. E de que forma, onde nós estamos? Por que nós não estamos apresentando os telejornais? Por que nós não estamos no judiciário? Por que nós não estamos sendo os reitores? Na presidência. Na presidência, por que nós não estamos no Congresso Nacional? Então, a segregação, ela existe. A política de costas raciais, ela vai fazer o contrário. Ela vai trabalhar exatamente para combatermos a segregação. Isso é um ponto importante. Outra discussão que vem... E esse eu acho que é um ponto interessante para nós utilizarmos aqui a importância do teu programa, é discutirmos, então, qual o sujeito de direito que é as costas raciais, né? O que é esse tal de pardo que surgiu, né? Que causam dúvidas reais, né? Mas também são... Quais são os critérios. Quais são os critérios utilizados, né? Qual é o papel, qual tem sido o papel das reitorias, dos reitores nisso, né? Nós temos muita crítica, inclusive, sobre isso, né? Que os reitores, a maioria dos reitores não tem entendido a importância de criar sistemas de hetero-identificação, né? Há pouco tivemos todo esse debate referente à Universidade Federal do Grande do Sul, com o formato das costas raciais. E isso não é só aqui no Rio Grande do Sul. Avançamos, isso é importante destacar, tivemos uma audiência de conciliação na sexta-feira no Jusado Federal. E avançamos, né? Todas as nossas reivindicações, a reitoria compreendeu. Então, mas não termina aqui. Nós temos que melhorar os métodos. O que se discutia? Antes, as cotas, elas estavam no marco da constitucionalidade. Se era condicional ou não era condicional. Por isso, levado ao STF, para o STF, para que nenhum juiz possa dizer isso. Olha, mas fere a igualdade formal. Aí, não, não fere. Está lá o voto do Ricardo Lewandowski, a DPF 186, é um lindo voto. Uma aula de direito, uma aula de combate ao racismo. Eu acho que é um marco jurídico importante no Brasil. E ele vai falar exatamente os motivos por que isso não fere a Constituição. Outra coisa interessante é entendermos que, bom, passado a questão constitucional, nós temos que debater agora os métodos e procedimentos a serem utilizados para a instituição pública. seja a universidade, seja os órgãos e instituições públicas. E aí, consiste ainda um problema, uma resistência, inclusive um desentendimento. Por isso, nós já fizemos, eu fui fundador de um fórum nacional de comissões de heteroidentificação, onde nós temos já cinco estados. Estamos organizando um novo encontro, que será agora para maio, final de abril, início de maio, onde nós estamos discutindo exatamente isso, que é o quê? Organizar o formato, o procedimento e método. Dentro de cada instituição e órgão, dentro, obviamente, da sua especificidade, que nós consigamos criar métodos que entendam o papel do direito nesse momento. O papel tem que ser um direito da antiscriminação, tem que ser um direito antirracista, para que a gente consiga, obviamente, o remédio para combater o racismo. E a gente fala também, será que só a cota é a necessária? Porque o Dr. Leidson falou uma coisa interessante aqui, professor, que os negros são a maioria no Brasil. E, geralmente, essas cotas são feitas para as minorias. Então, o que chama a atenção é justamente, né? Não é uma minoria, mas, ao mesmo tempo, também não está... Minoria é um tema sociológico. Mas é tratado como minoria. É, como se sabe, assim, e essa também é um debate que tem sido feito pelo movimento social negro, é que precisam políticas efetivas. Efetivamente, as cotas hoje, as que são mais antigas, seja na Índia, mas, principalmente, nos Estados Unidos, que estão em debate da necessidade ou da demanda de sua continuidade ou não, demonstra que políticas mais efetivas foram implementadas. Sim, não apenas essas. E a gente vê, por exemplo, que na própria questão educacional, apesar das cotas das políticas afirmativas terem inaugurado um debate ou um dos principais argumentos dos contrários, que não adianta facilitar o acesso ao ensino superior, que tem que melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio, a gente pode observar que, apesar da política se aproximar aí de uma década, não existe nenhum movimento dos governos no sentido de qualificação do ensino. Pelo contrário, a gente observa que as últimas reformas pioraram o ensino. 20 anos sem investimentos. Exatamente. A gente consegue observar que agora existe um debate de, por exemplo, possibilitar que o ensino médio seja cursado 40% à distância, quando não se tem ainda uma consolidação dessa forma de ensino. Então, a gente vê que as políticas que têm sido desenvolvidas vão no caminho contrário. Elas têm, e isso a gente consegue observar em sala de aula, que tem diminuído os recursos cognitivos, no sentido da educação formal, dos estudantes. Então, se o ensino público, principalmente, aí a gente consegue observar uma diferença bastante grande entre os alunos provenientes de escola pública e os alunos provenientes de escola privada. Se o ensino público tem produzido ou tem diminuído a sua qualidade, seja pelas diferentes questões que nós já conhecemos, seja pelas questões de recurso, seja pela falta de investimento, seja pela qualificação e remuneração dos professores, que isso também é uma coisa importante no processo de ensino, para que o professor esteja instrumentado e esteja tranquilo para ele poder construir o processo de ensino-aprendizagem, a gente observa que a gente regride. Então, como é que a gente vai querer aqui uma política só, ou como a gente vai questionar a política a partir desse critério de qualidade da formação anterior? Obviamente, a gente entende e observa que são necessárias outras políticas, porque tem estudante, e isso aí eu consigo observar também pelos alunos de ProUni, que alguns dias não vão para a aula porque não tem o valor para a passagem. Porque aí a gente está falando de alunos de baixa renda ou que vão para a aula escolhendo entre a passagem ou poder se alimentar. Então, efetivamente, nós precisamos repensar as nossas relações sociais. Isso é uma coisa importante. Aí, eu sempre penso no Florestan Fernandes, quando ele fala, lá nos anos 50, que os negros tomaram para si esse trabalho de construir o Brasil como uma nação humana, como uma democracia, diria ele. Mas eu diria mais do que isso, uma nação preocupada com o humano e não só com as questões que nós temos observadas, principalmente na área pública, que cada vez mais demanda políticas afirmativas. E aí, eu volto a dizer, quando a gente fala sobre políticas afirmativas, a gente está falando não só sobre cotas, e a gente está falando principalmente sobre reparação histórica. Qual é o debate que a nossa nação já fez de reparação para essas populações, seja as indígenas, seja as populações negras, de uma maneira geral, que aí eu repito o que eu dizia, que historicamente foram deixadas à margem. E aí, todos os dados mostram isso. Isso não é um argumento sem suporte, que é instrumentado por todos os dados socioeconômicos, culturais, que a gente possa observar, ou de representação, como a gente pouco falava. A sociedade não está interessada nisso. E se a sociedade, de uma maneira geral, com exceção da população negra, que ocupa esse papel da maioria-minoria, ou da minoria-maioria, nesse tensionamento, nós deixaríamos, de alguma maneira, as coisas como estão. E precisa se avançar. Obviamente, o que acontece, que é uma crítica que a gente poderia fazer, por exemplo, as políticas de cotas que existem hoje, é exatamente essa. Que o poder público tem usado ela como fim, quando deve ser uma política de meio, meio de promoção. De promoção. Então, se a gente tem que discutir as políticas que existem, é no sentido da sua qualificação, e não da sua supressão. Porque aí, a gente já conhece os dados. Onde vai chegar. É, só olhar para trás, a gente já conhece como fica o país. Perfeito, professor Davidson. Então, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalinho, mas em seguidinha, não sai daí, que nós já voltamos com o debate TVE. Estamos de volta com o debate TVE, com a gente, o dirigente do movimento Negro Unificado, advogado Gleidson Martins Dias, e também o professor de comunicação da UBRA, jornalista Davidson Campos. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp, através do 984-516352. E o debate TVE está sendo transmitido ao vivo também, no site da TVE. Doutor, ele pergunta o seguinte, essa questão, nós estamos falando aqui sobre políticas e tal, das cotas, isso aí funcionaria também, funciona também no mercado de trabalho, por exemplo? E é muito importante. É algo que a gente ainda não avançou aqui no Brasil. Sim. Que é, no serviço público, sim. No serviço público já existe regramento, inclusive, também para inibir essa hermenêutica jurídica da branquitude, que estava em alguns campos dentro do judiciário, a OAB foi ao STF, para o STF dizer, não, só um pouquinho, todos os juízes agora é condicional para serviço público. Agora, falta nós entendermos também a importância disso no serviço privado. Quer ver uma coisa? Se nós vermos essas redes de lanche e tal, que são norte-americanas, nós vamos ver uma maior participação da diversidade ali, porque lá nos Estados Unidos é normal ter ação afirmativa, é importante ter ação afirmativa. Aqui não, aqui a gente ainda, como funciona a pirâmide, né? Eu sempre gosto de destacar isso, a pirâmide, ela não tem o recorte de gênero, ela tem o recorte racial e dentro do recorte racial, o recorte de gênero. Ou seja, quem ganha os melhores salários, as melhores posições, são os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, as mulheres negras. Isso, estou falando para fazer o mesmo trabalho, inclusive. Claro que isso acontece na iniciativa privada. Então, é importante, sim, nós discutirmos. Agora, no Rio Grande do Sul, nós temos a primeira defensora pública por cotas raciais. Não existia defensora pública no Rio Grande do Sul negra. No último concurso para juiz federal, também entrou uma juíza, hoje juíza negra. Ela, inclusive, participou do sistema de cotas, depois nem precisou da questão da pontuação lá, das cotas, ela foi para a vaga universal, então, ainda sobrou. Mas, ou seja, agora, recém agora, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma juíza negra. Nós não temos negros aqui no Tribunal de Justiça do Estado. Então, é óbvio que nós precisamos democratizar esses espaços, para que a gente consiga entender, porque como... Tem uma coisa interessante para nós entendermos. Como que uma pessoa... Existem pessoas no Brasil, vou reformular aqui a frase, mas existem pessoas no Brasil que só convivem com pessoas negras na subalternidade. Ou seja, sempre vai ser o empregado... Vai ser o empregado, vai ser o motorista, vai ser o cara... Porque eles moram no seu condomínio onde não existem pessoas negras, vão para o seu trabalho onde não existem pessoas negras, entram para o seu carro, vão para os trabalhos onde não existem pessoas negras, vão para os clubes e para os bares onde não frequentam pessoas negras, essas pessoas não frequentam com pessoas negras num país onde nós somos a maioria. Então, algo está errado. Então, como a gente começa a trabalhar... É que a gente fala, de forma lato senso, racismo, mas no estrito senso a gente está falando de desigualdade racial. Como trabalharemos a desigualdade racial? Bom, óbvio que uma das ferramentas muito importantes que já tem demonstrado o resultado são as cotas raciais. Porque as cotas raciais, por exemplo, na universidade, ela não tem só um papel de enegrecer o espaço público, né? Mas ela também tem um papel interessante que é disputar o que é conhecimento. Uma disputa epistemológica mesmo, né? Se nós analisarmos a universidade, e aqui está o professor doutor Davidson, que pode falar isso com maior perfeição, mas a universidade, ela pensa de forma eurocêntrica. O raciocínio é eurocêntrico. Ela foi pensada somente dessa forma de conhecimento, né? Desprezando todas as outras formas de conhecimento, né? Então, quando nós vamos para a universidade, nós também estaremos disputando. Ou seja, nós não vamos ser mais o objeto de estudo da universidade. Ao contrário, nós seremos, já estamos sendo, o construtor de um determinado conhecimento ao qual a sociedade ainda não conhece como um todo, inclusive, de certa forma, rejeita. Sim. Pois é, a gente levanta muito essa questão, perguntava o professor Davidson, a gente pergunta muito essa questão, a questão das cotas nas universidades. Por exemplo, estariam facilitando e, ao mesmo tempo, tirando a capacidade das pessoas negras de disputar, como todo mundo. Isso é uma questão que vai ter que continuar assim? Vai ter sempre que ter as cotas? Ou isso é uma questão do momento paliativa para se fazer esse equilíbrio? E depois, aí, não vamos ter mais diferenças entre as pessoas brancas e as pessoas negras? É, essa seria uma boa pergunta para os próximos candidatos ao governo e à presidência, se vão ser necessárias ser mantidas essas políticas ou se efetivamente vão ser implementadas políticas de qualificação. Claro que se tem estudo já que mostra que se hoje toda reforma no sistema de educação público fosse implementada, os primeiros resultados se dariam em três ou quatro décadas. Então, nesse espaço, nós precisaríamos de políticas afirmativas. Com certeza. Como nada foi feito até agora, eu entendo que as políticas afirmativas... Vão continuar, tem que ter, não são necessárias. Isso é um ponto. Exatamente. E só dizer que essa é uma questão determinante, que é a disputa não só por essa vaga, mas também pela questão do conhecimento. Hoje, e não é uma discussão recente, não é só uma discussão promovida pelos negros que estão chegando à universidade. A ideia do epistemicídio europeu tem sido debatida há muito tempo, não só por pesquisadores negros, mas a gente vai ter, já nos anos 30, quando tem o movimento da negritude, um tensionamento nesse sentido, a gente vai ter, no desenvolvimento do século XX, um debate bastante acirrado sobre qual conhecimento é válido e o que é o conhecimento científico. Mas, nos últimos anos, a gente tem debates e um tensionamento dentro do campo acadêmico, assim, dentro do conhecimento científico, desse pensamento único. Desse pensamento único, que é um pensamento eu referenciado, com o que se manifesta na vida das pessoas. Por exemplo, quem chega hoje na escola fundamental, vai estudar história antiga, tendo como pressuposto o sistema quarteário francês, que se chama, que pensa em cidade antiga, média, moderna e contemporânea, vai estudar as civilizações gregas e romanas, como se fossem as únicas civilizações que existiram nesse tempo, vão estudar a Idade Média, vão estudar grande parte da Idade Moderna, lembrando que isso, apesar de nos constituir também, não é só o que nos constitui e não nos toca. Porque a Idade Média não nos toca. O Brasil, como ele é configurado hoje, ele vai ter outras várias matrizes que não são contempladas na nossa forma de ver o mundo e esse é um exemplo. Então, toda essa disputa tem sido feita dentro da universidade por essas pessoas que estão chegando através das políticas afirmativas, em maior número e, consequentemente, com maior voz. Hoje, a gente tem diferentes estudos e diferentes experiências já dentro da universidade, mostrando que é possível a gente pensar de outras maneiras, que não só as maneiras que nos foram ensinadas a pensar, que existem outros conhecimentos importantes e que esse conhecimento deve estar na universidade. Então, além da disputa e além de promover a diversidade, as políticas afirmativas também estão contribuindo para o debate epistemológico, mas principalmente para o esclarecimento das pessoas que estavam lá, falando para si mesmo, falando com o umbigo, consequentemente, porque aí sim tinha uma segregação. A gente sabe a população que estava dentro da universidade falando para os pares e falando sobre a mesma coisa. Então, vai chegar um conjunto diferente, diverso de estudantes, seja os indígenas com as suas experiências e seus conhecimentos, seja a população negra igualmente e todas as outras populações que têm sido agregadas através de políticas afirmativas, a população trans, os travestis. Quer dizer, a gente está promovendo a diversidade não só de pessoas, mas também de conhecimento. Então, isso é sadio, porque a universidade, ela não só fomenta, como ela produz e ela socializa conhecimento. Se a gente tem um conhecimento mais diverso, consequentemente, a gente vai ter uma maior qualidade e mais coisas para oferecer e, consequentemente, uma possibilidade de a gente qualificar esse aprendizado nos níveis anteriores. É, doutor Gleito, a gente estava falando antes ali também a questão do Brasil comparado com outros países como os Estados Unidos e tal, que teve uma história também de racismo muito grande e que teve até chegar ao ponto de um presidente ser negro, Barack Obama, que foi coroando, como a gente estava falando ali, a questão dos postos dentro da sociedade. O Brasil, ele é um país racista? Na sua essência. Na sua essência. Na sua estrutura. O Brasil, ele foi ensinado a ser racista, né? O Brasil... Pois não. Só assim, a gente tem que considerar que o Ocidente é racialista. A própria ideia de Ocidente só existe por causa do corte étnico-racial. Porque senão, nós não teríamos como pensar... E o Ocidente, e o Brasil sendo fruto desse construto discursivo, é racialista, é racista estruturalmente. Não, e eu acho que essa tua pergunta foi muito importante porque a gente consegue debater talvez como se dá o racismo no Brasil. Isso, exatamente. Eu tento fazer sempre explicações para a gente entender, por exemplo, eu acho que ninguém vai discordar de uma afirmação que você diz que o Brasil, ele é pensado para as pessoas destras, né? Entende? O carro, não é à toa que o posicionamento do carro está ali. Então, por que é feito por pessoas destras, para as pessoas destras? Boa, boa. Então, da mesma forma, o Brasil e a sociedade brasileira, ela é macho ou normativa, que é o que as mulheres têm discutido, as feministas têm discutido. Elas são pensadas para os homens. Não é à toa que determinadas empresas, as mulheres, não podem usar batom, não podem usar determinado tipo de cabelo, porque pensam que é aquela empresa para os homens. Então, da mesma forma, o Brasil, ele é branco ou normativo. E o Brasil teve uma política que ainda não acabou, que chama a política de eugenia, que é de embranquecimento. Isso foi uma política oficial do Brasil, que perdurou de forma oficial, inclusive, até 1946, com decreto e tudo. Então, nós temos que conseguir entender que a forma do Brasil utilizar o seu racismo não é à toa que chamam como que é chamado pelos estudiosos. É racismo brasileiro, racismo camaleônico, racismo científico. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar de como que o racismo vai se modificando no Brasil. Embora hoje eu acabei de postar no Face a história de um menino há pouco tempo que é fotógrafo lá em Minas Gerais e aí ele posta no Facebook uma conversa que não foi contratada e ele pergunta porque se era o preço e a contratante falou que era porque ele era negro, porque os convidados não iam gostar. Mas isso é raro acontecer tamanha despreocupação, vou usar esse termo para não utilizar outro mais forte que eu deveria, da pessoa racista que não contratou. Porque geralmente a forma do racismo é diferente. Vou dar um exemplo. Então, nós no movimento negro, um dia teve um camarada, isso é um caso verídico, postou no jornal que não quer contratar pessoas negras. E aí nós denunciamos. E aí começamos a denunciar porque foi racismo. Aí começaram a dizer o seguinte, não, é preciso de pessoas com boa aparência. Terminou o racismo? Não. Eles mudaram o modo. Piorou. Que como se boa aparência, né? Aí depois mudam. Não, mas boa aparência a gente consegue entender o que eles querem dizer com boa aparência. Aí eles mudaram. Então precisa currículo com foto. Para que você procura um currículo com foto? Se o que deveria... É o conteúdo, é o surdo. É o conteúdo, a formação, a experiência da pessoa. E as entrevistas hoje são formas das pessoas discriminarem. E aí, obviamente, não são só pessoas negras, são as pessoas gordas, são pessoas que aparentemente são LGBT. Então, que saem do determinado padrão da empresa. Então, sim, o Brasil, ele pensa de forma racista porque ele foi pensado para pensar de forma racista. E mais, ele não trabalhou o antirracismo. Ele teve... 75% da história do Brasil é na escravização. 75%. Nós temos só... Olha, agora estamos a 130 anos do fim da escravização. Agora, 13 de maio, fará 130 anos do fim da escravização. É muito pouco. Legal, né? Pouquíssimo. Legal. Exatamente. Então, só um pouco tempo. O Brasil não trabalhou. Eu acho, sim, e aí eu retorno à questão das coisas raciais, que esta experiência de política pública, é a primeira que começa a trabalhar a estrutura do Brasil. Porque nós, quando a gente quer discutir antirracismo, nós temos que trabalhar a estrutura do Estado e da sociedade. Se não modificar a estrutura do Estado e da sociedade, a gente vai estar brincando de combater racismo. E eu sou... é interessante essa história, que eu sou professor também, um aluno meu, que vem da periferia também, negro. Ele é MC, DJ e tal. Ele comentando esses dias que agora ele está participando de um programa de televisão, com uma baita de uma audiência, e que esses tempos ele estava andando num shopping e daí veio um segurança, né? E ficou na cola dele, andando atrás dele ali. Sempre. E aí, né? Aquela coisa assim. Aí ele dizendo que ele chegou e ele ali, o cara ali, pô, de novo? Que coisa, né? Sempre essa história. E aí, quando chegou, quando abordou ele, foi para dizer que tinha visto ele na televisão e que tinha achado legal. Então, mas é essa situação como existe, né? Como existe mesmo e está mesmo, até na questão de toda a sociedade. Segurança, porque negro já, por sua vez, já é bandido, já é marginal, né? É, remetendo ao mercado de trabalho, eu acho que há uns dois anos, a prefeitura de Curitiba, o governo do estado de Curitiba publicou um vídeo muito interessante sobre imaginário das pessoas de recursos humanos. Aí mostrou pessoas brancas e pessoas negras na mesma situação e gravou... Isso, eles erraram o nome, né? Que ele não é racismo institucional, mas é racismo. E é muito importante, muito interessante essa pesquisa. Muito interessante, para mostrar o imaginário como é regulado. E só dizer que isso é uma discussão importante, que está diretamente vinculado a políticas de cotas nas universidades, que é esse passo, e aí é uma questão que já foi falada, eu gostaria de retomar, que é a presença dos negros no mercado de trabalho. É porque se estabelece agora uma nova barreira, uma nova barreira. Porque essa barreira do ensino, de alguma maneira, tem sido, não necessariamente quebrado, também quebrado, né? Porque é importante a gente entender que quando uma pessoa de uma família chega à universidade, ela vai quebrar um ciclo de entendimento da importância da educação naquela família. Então, a gente pode ver nas formaturas, por exemplo, diferentes relatos, né? De que, por exemplo, ah, o filho do pedreiro também pode ser doutor. Também pode ser doutor. Ou várias outras questões que a gente vê. E constante as pessoas dizendo que é a primeira pessoa da sua família a formar. Isso demonstra uma quebra de ciclo. Porque no momento que a família tem um graduado, os que são mais novos vão se espelhar, vão entender que é possível aquilo. Essa é uma questão importantíssima. E eu costumo também ressaltar, porque às vezes as pessoas ficam olhando para a política de cotas nas universidades públicas e esquecem que a verdadeira revolução silenciosa tem sido feita pelo ProUni, que inclui muito mais pessoas pobres e negros pobres, assim. Porque também tem um recorte racial e essas pessoas estão se modificando. Mas aí a gente chega numa nova... Mas a importância, volto a dizer, a importância da presença nas instituições públicas, que é onde o conhecimento de ponta é produzido e é desenvolvido. A população negra tem que estar nesse lugar. E aí chega numa nova barreira, que é o mercado de trabalho privado. A própria ideia de emprego hoje é uma ideia que está sendo... Tem que ser debatida, tem que ser revista. Por quê? Porque também as políticas, ao invés de qualificarem a condição de trabalho, a política de terceirização, por exemplo, vai precarizar a questão... Vai desaparecer a questão do emprego e precarizar cada vez mais a questão do trabalho. Então, como é que essa população negra melhor formada, essa população indígena com formação, vai ser inserida dentro desse mercado totalmente precarizado? Esse é um debate que a gente precisa começar a pensar. Claro, o serviço público é mais claro e mais resolvido já. Não que os 20% sejam suficientes, mas a gente entende também que com melhor formação, cada vez mais os negros vão estar também disputando as vagas universais. E, consequentemente, a gente tem maiores possibilidades de entrada. Mas, agora, no mercado privado, que é um mercado que mantém a segregação, e sempre com exceções, obviamente, mas aí é a exceção para justificar que a regra não existe, apesar de ser para demonstrar a regra, a gente precisa debater e discutir isso. E, quando o poder público deveria estar fazendo isso, na verdade, está precarizando o trabalho. Então, vai ser mais uma bandeira que já é, de alguma forma, carregada muito, mas é um novo lugar de disputa para o movimento social negro, para discutir esse mercado de trabalho que deixa de ser um mercado de emprego. Infelizmente, os empregos, claro, de menor remuneração e de menor qualificação vão continuar existindo, porque é onde se exploram as pessoas, efetivamente, trabalha muito e ganha pouco. Mas, os empregos de melhor remuneração, que hoje já são ocupados pelos homens brancos, e depois as mulheres brancas, de alguma maneira, vão ficar ainda mais fechados, inacessíveis. E a gente precisa começar a discutir isso, porque está diretamente ligado a essa maior formação de negros e indígenas nas universidades. Pois bem, infelizmente, o nosso tempo está quase se esgotando, temos cerca de seis minutos de programa. Então, doutor, por favor, em três minutinhos, aí, as considerações finais. Primeiro, agradecer novamente o convite, não só pelo dia importante do 21 de março, onde o mundo fala contra a discriminação racial e o mundo chora a morte da companheira Marilene, mas também a importância do local, do espaço, nesta TV pública, com servidores públicos, com discussão de interesse público, que para nós é muito importante. E aí, dizer o seguinte, eu acho que nós estamos caminhando, nós temos que pensar qual o Brasil que nós queremos. Se nós queremos um país de inclusão verdadeira, nós temos que ter métodos e políticas públicas que trabalhem essa inclusão. As cotas raciais não é a única, não pode ser a única, mas é uma das mais importantes que tem conseguido enegrecer os espaços de poder e prestígio, dando essa melhor contribuição, não só para as universidades, mas também para as entidades, para os órgãos e instituições que têm essa diversidade real na vida. Acho que é muito importante e eu acho que nós temos que caminhar para este momento. E não são só os negros, como a gente comentava, mas... Exatamente, indígenas. É importante nós pensarmos e respeitarmos também a contribuição do trabalho dos indígenas, que tem umas cotas raciais, inclusive, cotas, mas também tem tido problema na forma de inclusão por causa da forma que tem sido feita nas universidades. Professor, temos cerca de três minutos aí de programa ainda. Por favor, considerações finais. Dizer da importância de se falar sobre isso no Dia Mundial contra a Discriminação Racial, a exemplo da referência do Gleitson dizer que essa violência que nos marginalizou, nós, população negra, e que, de alguma maneira, essas forças que tentam nos deixar ainda à margem, seja pelo ataque às políticas afirmativas ou seja por essas barreiras colocadas no mercado de trabalho, quer dizer, são atores dessa violência que mata a população negra diariamente no Brasil. São cerca de 80 jovens negros mortos de forma violenta e isso é um dado sem precedente. É a mesma violência que matou a vereadora Marielle. Pois é, isso é um dado importante. Isso é uma coisa importante de dizer, existem vários outros mandatos com a mesma pauta dela e todos estão vivos. Exatamente. E ela, que é uma mulher negra, lésbica, foi assassinada e isso é muito claro, muito sintomático disso que a gente está conversando aqui. E dizer, então, que nós precisamos socialmente debater sobre isso. Porque essa violência que nos atinge, consequentemente, também atinge a sociedade. E a sociedade, de alguma maneira, tem defendido e entende que, seja através do armamento, seja através da construção de mais presídios, seja do melhor armamento das polícias, vai resolver esse problema. Mas a gente sabe que as matrizes desses problemas são matrizes sociais. Então, nós precisamos efetivamente de políticas inclusivas, porque se a gente quer ter uma sociedade mais... Uma sociedade melhor, mais igualitária, mais equilibrada, mais humana, em última análise, nós precisamos dessas políticas e a política de cotas sociais e universidades é um pequeno passo dentro desse processo. E outras políticas são necessárias e, de alguma forma, nós ou os que vierem depois, essas pessoas que hoje estão dentro da universidade, estão construindo não só a sua identidade, mas também um discurso para esse embate necessário, socialmente necessário, vão tensionar para que a gente consiga construir não só vidas melhores, mas uma sociedade melhor. E, efetivamente, a gente tem que entender que tudo isso que se discute faz parte de uma mesma estrutura. Essa estrutura que quer a eliminação, seja simbólica, seja física, ou seja pela ausência da população negra e da população indígena nos espaços, a gente precisa superar isso. Então, as cotas, então, têm feito o seu papel, então, nesse sentido, das universidades. São determinantes, né, frente a essa disputa mesmo de que sociedade nós queremos. Esse é um grande instrumento para que a gente consiga atingir uma sociedade melhor em todos os sentidos. Muito bem, professor Davidson, então, e o doutor Gleidson aqui, muito obrigado pela participação. Viu? Felizmente, o nosso programa já está chegando no final, mas eu tenho um recado muito importante aqui para dar para vocês aqui, que o pessoal da produção me passou. Fiquei muito feliz aqui que a TVE, a nossa querida TVE aqui, está num momento importante na transmissão do sinal digital. A gente tem aí, a partir de hoje, a TVE está em HD no canal 507 da NET. Lembramos aqui que a nossa TVE, a emissora pública, é responsável pela segunda maior rede de TV aberta do Estado. Os convidados elogiaram aqui a nossa TVE. Então, a nossa querida TVE, TV pública, também agora em HD. O debate TVE vai ficando por aqui, então, amanhã é Dia Mundial da Água. E esse será o tema do programa Às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e eu espero amanhã você aqui com a gente. Até lá. Tchau.